RASCA! 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 Solta! Tem alguém cansado? Não, só falar não. Não, ninguém tá cansado. Eu também, tô com certeza. Próximo exercício. Estela, solta. Não vou falar. Posição. RASCA! Cavalo sentado. Agora a mão aqui, ó. RASCA! Vem na costela. Vem cá. рассca. Já vamos sentar. Vem na costela. Já vamos sentar. RASCA! Aí, disposição! Fri, vai lá. RASCA! Vem na costela. RASCA! RASCA! Aqui, vai com os dedo assim. Seja com o dedo. Desce o dedo. Olha aqui o braço. RASCA! Fira aqui o braço. . . . O movimento aqui. Aqui. Isso. Não. Só um pouquinho. Vamos lá. Só. Aqui. Vai ficar lá. Só. Pronto. Ó, vamos lá. Logo, logo. Logo, logo. Logo assim, logo. Logo assim. De lado. De novo. Logo assim. De lado. Agora, aqui. Aqui. Isso. é isso clara que vale relaxa normal agarmos cantar rost coração normal coração já e sim não se Tchau, salve... Normal. É o cavalo sentado... Expansão. Combinado. Chega pra lá. Expansão. Gi... Schi... São. Tchau, salve... A gente vai ficar com o bolo, só não por causa. Manda aqui a mão. Normal. Moção, normal. Se ele está casado, está aparecendo ele. Moção, normal. Moção, normal. Moção, normal. Prazer, prazer. Um, dois, 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 três. Um, dois, três, dois, dois, três. Um, dois, 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 três. Amém.